lendo conforme dá para a gente, fazendo e tudo mais, né? E a gente leu também depois o Instante, depois a gente leu o texto da Prática do Cristianismo, o último, e agora a gente está iniciando o conceito de angústia, né? E para a gente é uma alegria contar com o professor Álvaro Valls, tradutor dessa obra e de várias outras, né? E aí eu o convidei para a nossa reunião de abertura, que normalmente é o grupo de leitura, mas hoje a gente vai fazer uma palestra de abertura, né? Então, até por isso eu estou gravando, ver se a gente consegue depois disponibilizar, né? Então, eu queria, sem mais delongas, passar a palavra ao professor Álvaro, agradecer a vocês aí que se inscreveram, né? Eu sei que várias pessoas vêm de vários cantos aí, eu vi, né? Até fiquei um pouco preocupado aqui se ia caber todo mundo na sala, porque sala virtual também tem tamanho, né? A gente acha que não tem, mas tem, né? Aí eu fiquei com medo de se ia caber todo mundo ou se eu ia passar vergonha, né? Falar aí, não compre todo mundo na sala e tal, né? Mas é uma alegria receber todo mundo, alguns outros já conhecidos, outros que a gente está conhecendo agora, e queria, assim, antes de passar a palavra, dar o meu testemunho muito rápido, né? Que o professor Álvaro tem sido uma figura importante desde o final da minha graduação, né? Me ajudar nos meus primeiros trabalhos, nas minhas bancas, nas minhas leituras dos meus textos, e até sanduíche ele me deu quando eu estava com fome lá em Porto Alegre, ainda era estudante de iniciação científica, né? Então, isso a gente não esquece, né? Ele e a dona Cleuf me deram um sanduíche aí em Porto Alegre, né? Então, eu agradeço imensamente, é uma alegria contar com o Álvaro, né? Então, eu passo a ele a palavra, e acho que vocês vão ficar muito felizes de ouvi-lo, né? E é isso. Álvaro, muito obrigado. A palavra está com você. Tá certo. Então, boa tarde, meus amigos. Eu queria começar agradecendo ao professor Márcio, um grande companheiro de muitas jornadas desde o século passado, né? Por esse honroso convite, mas quero prevenir que não é nenhuma palestra, propriamente, ou palestra no sentido de uma conversa, né? Eu pus no papel para não me perder muito, mas se trata de uma conversa onde eu vou levantar vários tópicos e algumas observações, né? Sem pretender substituir a leitura, né? Como o Hilários Bogbinder, que não queria entrar no assunto dos textos que ele estava publicando, não é isso? Eu devo dizer logo de partida que para mim não é fácil fazer essa palestra de abertura para o grupo de leitura, porque eu não devo e nem posso reproduzir aqui agora as coisas que eu já escrevi, por exemplo, no pós-fácil desse livro, né? E em alguns artigos estão publicados por aí, né? Mas vou, pelo menos, levantar algumas ideias que possam ser um pouco mais discutidas na segunda parte do nosso encontro. Espero não ocupar mais de metade do tempo nessa exposição. Gostaria de observar preliminarmente que o conceito de angústia foi publicado em Copenhague, na Dinamarca, no ano de 1844. Isso significa que nós vamos falar de um livro escrito e publicado antes das obras de juventude do Karl Marx, bem antes das obras revolucionistas de Charles Darwin, e quando o Sigmund Freud nem havia ainda nascido. Ele nasceu depois que o Kierkegaard morreu. Em 1955, Freud vai nascer, em 1956. No dia 6 de maio, eu acho. Estamos no contexto do fim do idealismo alemão. Hegel havia falecido em 1931, Schelling era o último grande filósofo do idealismo ainda ativo, e Arthur Schopenhauer ainda não brilhava na parada dos sucessos. Tanto como diria Kierkegaard, não tinha transformado seu pessimismo num otimismo ainda. O próprio Nietzsche só veio a nascer na Saxônia uns quatro meses depois do lançamento desse livro. Portanto, é preciso nós entendermos o contexto em que ele foi escrito e a linguagem que ele usa para nós percebermos, então, essas conexões, cada coisa no seu lugar. O livro Begreber Angust foi traduzido pela primeira vez em português como Conceito de Angústia uns 90 anos atrás. É das primeiras traduções de Kierkegaard. Em 1911, foi traduzido em Lisboa o Diário do Sedutor, com o subtítulo Arte de Amar. Depois, se não me engano, foi o Desse para a Morte, muitas vezes com o título de Tratado de Desespero, que é um título ruinzinho. E aí, em 1935, já surge uma tradução do Conceito de Angústia, que é um livro muito valorizado pela comunidade psi, em geral. A minha tradução ao português do Brasil, a partir do original dinamarquês e realizada com o apoio da Elze Heilund, conterrânea, não contemporânea, mas conterrânea de Kierkegaard, foi publicada em 2010, quando traduzido ao alemão, simultaneamente, o livro do Theodor Adorno sobre Kierkegaard, pela editora da Unesp. Há fora um erro bobo introduzido na subtítulo da primeiríssima edição brasileira, a editora Vozzi depois não solicitou nenhuma correção. Eles juntaram o de Vigílios ao Finenso, o subtítulo, no subtítulo, então ficou o pecado hereditário de Vigílios ao Finenso, o que seria um absurdo. Mas corrigiram logo na segunda rodada. Olha só. Sobre a importância da obra, que é, de certo, a mais procurada de Kierkegaard no Brasil, baste aqui um testemunho, o do maior dos professores de filosofia do século XX, Martin Heidegger. Muitos já sabem que Seri Tempo incluiu três notas de rodapé explicitamente sobre o nosso autor religioso, Dinamarquês. Vejamos agora duas delas na tradução do Fausto Castilho, que é da Vozzi Unicamp 2012. Aí tem uma questãozinha do existencial e existenciário que ele e a outra tradutora invertem, mas eu deixo assim mesmo, eu estou dizendo de onde que eu sigo. Então, ao final do parágrafo 40, seria importante vocês verem também onde é que estão inseridas essas notas, em momentos de virada, né? Mas no parágrafo 40, o intitulado Encontrar-se o fundamental da angústia como uma assinalada abertura do dasein, de grundbefindlichkeit der angst als eine ausgezeichnete erschlossenheit des daseins, Heidegger conclui a sua nota 3, onde ele cita Agostinho e Lutero com a seguinte frase, S. Kierkegaard é quem penetrou mais amplamente na análise do fenômeno da angústia, dentro do contexto teológico de uma exposição psicológica do problema do pecado original. Der Begriff Angst, 1854, tal. Em alemão, am weitesten, superlativo, né? Mais amplamente. Ist S. Kierkegaard vergedrungen in der analise des Angst-fenomens, und zwar, wiederum, im teologischen Zusammenhang einer psychologischen Exposizione des Problems der Absinne. Logo mais, o Heidegger finaliza, então, o parágrafo 45 com a nota de número 6, onde ele diz, no século XIX, S. Kierkegaard tratou expressamente do problema da existência como problema existencial e o pensou de modo penetrante. Todavia, a problemática existenciária é tão estranha que, do ponto de vista ontológico, Kierkegaard é inteiramente tributário de Hegel e da filosofia antiga através deste. Daí que, aí é a frase que eu quero que percebam, daí que, filosoficamente, se tenha mais a aprender de seus escritos edificantes do que dos teóricos, exceção feita ao tratado sobre o conceito de angústia. Ele está dizendo que, filosoficamente, se aprende mais dos textos, dos escritos edificantes do que dos outros teóricos, que ele chama, sem definir quais são, mas com exceção do tratado de angústia. Então, o tratado é o B, B, B pro Heidegger, né? Em alemão ficaria assim, im 19. Jahrhundert hat Sönkirker das Existenzproblem als existenzielles Problem ausdrücklich ergriffen und durchdacht. Die existenzielle Problematik ist ihm aber so frem, dass er in ontologischer Hinsicht ganz unter der Bodmissigkeit Hegels und er durch diesen gesehenen antiken Philosophie steht. Daher ist von seinen erbaulichen Schriften philosophisch mehr zu lernen als von den theoretischen die Abhandlung über den Begriff der Angst ausgenommen. Então, está claro que, para ele, a exceção, o melhor de todos os textos é, para ele, o mais rico para os interesses dele é o conceito de angústia. Por seus escritos edificantes que ele não denomina, Heidegger provavelmente se referia aos livros de anticlímacos, A Deus para a Morte e A Prática do Cristianismo, embora sejam chamados pelo Kirchner escritos para edificação, o Heidegger já tinha lido A Deus para a Morte e tal, então ele, e alguma coisa até de uma tradução ruimzinha ainda do Schrempf, do Prática do Cristianismo, Escola do Cristianismo, então, essas ele já tinha até citado nessa época e tal, e ele leu muito também no Jaspers, só instantinho que estão batendo na minha porta, eu acho que a cuidadora está... Oi! 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 Desculpe, eu pensei que a cuidadora tinha se trancado lá de fora, a cuidadora da Cleus. Tá, mas então, o Heidegger, ele utiliza, ele já tinha lido no Jaspers muita coisa, tanto do Conceito e Angústia, quanto do Doença para a Morte e do Prática do Cristianismo. Então, provavelmente é isso que ele se refere. Mas o Kierkegaard poderia replicar a Heidegger que o autor do presente tratado foi um tal de Vigílios Alfiniense, ou seja, uma tradução assim seria o Vigia de Copenhagen, né? Mas esse pseudônimo, quem sabe um pseudo-pseudônimo, foi de fato introduzido somente à última hora, quando o manuscrito até já se encontrava na editora. A obra, belamente dedicada ao falecido professor Paul Martin Müller, tem o formato de um tratado de filosofia do espírito, de psicologia, ou seja, em linguagem hegeliana, a filosofia do espírito se subdivide em antropologia, que trata do corpo e da alma, né? Mas estaticamente, digamos, né? Depois a fenomenologia, que trata do conhecimento, ou seja, do exercício intelectual do homem, e aí, então, a psicologia que trata do espírito enquanto inteligente e livre. E é deste, desta psicologia que Kierkegaard está a falar. Então, vocês encontram isso na filosofia do espírito da enciclopédia, temos a tradução da Loyola, né? do Menezes. Trata-se, pois, de um texto de filosofia imitando o estilo do professor Karl Rosencrantz, que tinha um livro de psicologia. O Rosencrantz era um hegeliano que estava dando aula em Berlim, né? Então, ele escreve no estilo do Rosencrantz, mas na esteira das reflexões do Schelling, daquele texto do Schelling de 1809, que eu vou comentar várias vezes aqui, sobre a essência da liberdade humana e assuntos conexos, né? Tem na Azul Kamp que eu tenho, Philosophisch und der Suchung imitando das Wesen der Menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängen gegenständen, e este aí está traduzido na Vozes pela Márcia Cavalcanti, Saka Cavalcanti, né? Eu vou comentar mais um pouco sobre isso. publicado em 1844, Conceito de Angústio foi escrito juntamente com as migalhas filosóficas, os prefácios e os quatro discursos edificantes de 1844. Se eu não me engano, eram os quatro discursos que ele estava escrevendo nessa época. Eu gosto de dizer, brincando, que Kierkegaard foi o inventor do sistema Windows, pois ele alugava apartamentos com vários quartos e em cada quarto ele instalava, provavelmente perto da janela, um púlpito onde ele de pé redia suas obras e várias obras então ao mesmo tempo, um em cada quarto, então simultaneamente. O Conceito de Angústia especialmente e as migalhas filosóficas são de certo modo complementares, pois num ele fala muito do pecado de Adão e do pecado hereditário ou pecado original e no outro ele pressupõe um salvador que livraria os homens do pecado. Então, Pecado e Salvação, dois livros. Se quiserem mais uma relação exterior, um dos livros apela mais para o livro do Gênesis, portanto, do Antigo Testamento e o outro, as migalhas filosóficas, apela para o Novo Testamento. Isso quanto ao contexto, mas na medida em que ambos são obras filosóficas e não dogmáticas, teológicas, não podem desenvolver uma linguagem em linguagem filosófica, no caso, linguagem psicológica, o tema do pecado e tampouco da redenção. apenas o mencionam seguidamente para depois remeter o problema àqueles especialistas. O conceito de angústia, o conceito angústia, porque angústia é propriamente um conceito, eu preferiria chamar conceito angústia, mas não dava na tradução ali, não se encaixava depois. Enquanto o tratado de psicologia filosófica analisa isto sim, as condições estruturais de possibilidade de um suposto pecado, ou se quiserem, as condições transcendentais de possibilidade de um suposto pecado, do qual só pode falar a rigor os pregadores e os teólogos. Kierkegaard dirá que quem tem que falar do pecado é o pregador, indivíduo para indivíduo. Os teólogos tratam com uma certa frieza científica e, então, nesse sentido, eles deturpam o conceito e deturpam a estímula, a tonalidade afetiva, a atmosfera do conceito. Sua pergunta fundamental é, desse livro, como é que o ser humano teria de ser para ser capaz de realizar aquilo que a revelação chamou de pecado? Numa palavra, ele teria de ser livre, mas, ao mesmo tempo, teria de usufruir de uma liberdade estorvada, inibida por algo de estranho e não usufruir de uma liberdade absoluta. O autor está buscando contradizer as leituras deterministas dos hegelianos, como mais tarde se contradiria também as dos marxistas simpáticos a Engels. Leitor muito atento de Schelling, de quem foi escutar as preeleções de Berlim entre 1841 e 1842, o interesse de Kierke consiste em destrinchar a liberdade humana, não a de um espírito supostamente ilimitado. Não se trata da liberdade do Espírito, com E maiúsculo, digamos, mas sim da liberdade de cada ser individual existente, que sintetiza duas estruturas, uma corpórea e outra psíquica, para realizar-se, então, como um espírito encarnado, podendo perder essa liberdade e podendo reconquistá-la, perdê-la na angústia, por causa da angústia, digamos, e reconquistá-la na angústia, com angústia, pela angústia, uma vez dominada num contexto de fé. Este livro que o professor Heidegger chama, com alguma razão, de tratado, pois emprega com linguagem um tanto docente uma certa comunicação direta, apesar do pseudônimo, tem uma composição textual específica. O conceito de angústia possui, a rigor, cinco capítulos, tal como as óperas clássicas de que Kierkegaard tanto gostava, possuíam cinco atos. Três capítulos, você me permite esse comentário tão exterior, quase numérico, quantitativo, mas eu posso voltar a isso depois no fim. Três capítulos de aproximadamente 20 páginas cada um, pelo menos na edição, tamanho livro, não de bolso, mas umas 20 páginas os três primeiros capítulos, seguidos por um capítulo de 42 páginas ou mais, no qual o autor parece até perder o rumo ou não encontrar um ponto final. E, então, redido após um intervalo de muitas semanas, como o Márcio, se lembra que o John Stewart explicou lá em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, que Kierkegaard ficou parado umas semanas com esse livro, e aí, de repente, ele põe no papel o último capítulo, que na versão de livro tamanho comum, assim, tem oito páginas, aqui tem nove, né, no livrinho de bolso. Então, o capítulo quinto, conclusivo, de oito ou nove páginas, mas com parágrafos vibrantes, num estilo de ondas do mar, como eu gostaria de mostrar no fim, que vão se acumulando, avolumando progressivamente. Eu traduzi o título desse derradeiro capítulo como Angústia como o que salva pela fé. Mas, Angersom Frelzen de Wettroen permite ainda outras traduções. Angústia como salvadora com a fé, na fé ou pela fé. E esta fé é aqui entendida como uma fiel confiança, como uma fidelidade recíproca. nada de fé em formulações escritas, dogmáticas, né? No capítulo quinto, no capítulo cinco, a angústia dominada expande, portanto, a liberdade, propicia e esclarece a liberdade do ser humano. Quem quiser, pegue o livro e leia primeiro as oito, nove e últimas páginas. E depois vai ler o livro todo. Vale a pena. Pois a angústia, como se explica já no capítulo primeiro, o fenômeno da experiência sensível da liberdade, ou a liberdade enquanto angustiante possibilidade de ser capaz de, de engas TO CAN, MUHLISHKET SUCUNCH, né? Aquele, porém, que nunca sentiu angústia, gente, jamais será livre, pois ela é a experiência do abismo diante do salto da nossa liberdade. Eu falo de salto aqui É todo um problema Para ser discutido Mas o Kierkegaard Kuhlitz quer dizer Que a liberdade não é uma coisa assim Quantitativa Exige decisões Vinícius Alfinianzas Antecipa em vários aspectos Aquela dialética que reaparecerá No livro de 1849 De Anticlímax A doença para a morte Fielmente traduzido agora Pelo Jonas Ross Na Vozes Onde se lerá que o determinismo O fatalismo é desespero Tal como por outro lado Uma imaginação fabulosa e desmedida Leva o ser humano a viver nas nuvens E portanto também desesperado Ou por assim dizer Querer desesperadamente Expressar-se apenas Com vogais Sem consoantes Num balbuciar poeril Alfinianzas E atenção gente Tal como o autor de Doenças para a Morte Não utiliza o famoso esquema Dos três ou quatro estádios Trabalha de fato Com a estrutura dialética De tese, antítese e síntese Embora ele também se divirta Ironicamente Imitando Hegel Em descrições histórico-filosóficas Com tríades De por exemplo Helenismo pagão Judaísmo e cristianismo Ou então A ausência de espírito Destino e a culpa Quer dizer São aquelas visões Panorâmicas Históricas Assim De que ele Ridiculariza tantas vezes Eu pessoalmente Suspeito também Gente Alguns vão pegar Pela primeira vez Esse livro para ler Eu quero já Transmitir uma impressão minha Suspeito também De que O primeiro capítulo Com aquela pesada erudição Histórico-teológica Contém algum Resquício de farsa Ou seja Um autor Tem um nome em latim Elencando teorias Sobre o pecado hereditário Para digamos Esnobar os professores Da academia Comprovando ser capaz Querendo De pesada erudição É claro então Que os poucos leitores Que ainda sobrevivem No século XX No século XXI Das redes sociais E do TikTok Tenderão a abandonar Aborrecidos A leitura iniciada Se não conseguirem Transpor os primeiros parágrafos Do primeiro capítulo Esse aviso vale Para o professor Márcio Se alguém Desesperar No primeiro capítulo É normal Já é desesperar Mas quem terminar o primeiro capítulo Nem que seja pulando Soltando um pouco Soltando um pouco Depois vai se divertir bastante Nos seguintes É claro também Que uma vez Transposta a barreira Irônica Kierkegaardiana Os leitores restantes Se deliciarão Filosoficamente Por exemplo Com o parágrafo quinto Do capítulo I Intitulado exatamente O conceito de angústia Com passagens como Eu cito Mas o que há então? Nada Mas nada Que efeito tem? Eu evitei nessa tradução Dizer mas ou nada Dizer ou nada É uma forma de identificar De onde ficar O nada Então nada que efeito tem Faz nascer angústia Esse é o segredo profundo Da inocência Que ela ao mesmo tempo É angústia Sonhando o espírito Projeta sua própria Realidade efetiva Mas essa realidade Nada é Mas esse nada A inocência Vê continuamente Fora dela Nesse mesmo capítulo Também está escrito Angústia É uma qualificação Do espírito Que sonha E pertence Como tal A psicologia E ainda Angústia É a realidade Da liberdade Como possibilidade Antes da possibilidade É uma antipatia simpática E uma simpatia antipática A gente teme E se sente atraído Ao mesmo tempo Na angústia E apelando então Para a narrativa mítica Da escritura Ele esclarece A proibição O angustia Porque desperta nele A possibilidade da liberdade Tem uma frasinha Que eu acho Que eu troquei Sujeito e objeto Mas vocês Desculpem se quiserem No texto Avançando um pouco mais Se nós passarem Para o parágrafo sexto Desse primeiro capítulo Nós leremos Em linguagem Estrita e filosófica Mas a possibilidade De liberdade Não consiste Em poder escolher O bem ou o mal Ele está discutindo Com Schelling A possibilidade consiste Em ser capaz de No mesmo estilo A angústia É uma determinação Da necessidade Não é uma determinação Da necessidade Mas tampouco é Da liberdade Ela consiste Em uma liberdade Enredada Onde a liberdade Não é livre Em si mesma Mas colhida Não pela necessidade Mas em si mesma Vocês estão vendo Que eu comecei Lá para o final Do livro Agora estou chegando Nos primeiros capítulos Então nessa leitura Invertida Sobre a angústia Não se pode deixar De insistir Na importância Da introdução Com suas 17 18 páginas Aquilela Com grande atenção Pois aí se encontra Como que um abreviado Tratado de epistemologia A cada ciência O seu tema E os seus métodos Temas de psicologia Não devem ser misturados Com os da metafísica Nem com os da estética E nem tampouco Com os da ética Aparentemente Ele está falando Pecado Então aparentemente Ele está falando De ética E ele chega a comentar Que existe até Uma segunda ética Que não se baseia Na metafísica Mas sim na revelação Mas aqui esse livro Não é de ética É um livro De psicologia E portanto É um livro Teórico Ele diria É um livro Que possui Como característica Uma certa Curiosidade Ou seja O autor E os leitores Estão curiosos Para saber Como é que são as coisas E não Não é um livro Normativo Que diga O que deve ser feito Certo? Então vocês vejam também Como o Heidegger Não poderia se queixar Que ele não está fazendo Ontologia Ele está fazendo psicologia São coisas diferentes Metafísica É outra coisa Aliás Essa é a principal Crítica Que o Ralf Nessas Faz a Schelling A de tratar Os temas metafísicos Como teológicos E vice-versa Para muitos Essas alturas Talvez já esteja Bastante claro Que se trata Então de um livro De filosofia Embora Darwin Só tenha publicado A origem das espécies Uma década e meia Depois Quem conhece um pouco De Kierkegaard Sabe Que o nome de Adão Onipresente Nessa exposição Sobre as condições Transcendentais De possibilidade Da liberdade É antes de mais nada Uma hipóstase Se no livro Temor e Tremor O nome de Abraão Representa todos os crentes Se em Ou ou O nome de Dom Juan Representa e incorpora A sensualidade Sedutora Aqui em 1845 No nome de Adão Vale para toda a humanidade Apanhada desde os seus inícios Mas alguns Hão de perguntar Como pode O tema do pecado Assunto da revelação Da escritura Aparecer tantas vezes Num livro de filosofia Ou na terminologia da época De psicologia Que hoje nós aproximaríamos Mais talvez Com o título De antropologia filosófica Ou Na esteira de Heide De analítica da existência O tema do pecado Consta Que sim Mas sempre Como Horizonte Da questão E como Problema A ser tratado Posteriormente Pelos especialistas Da chamada Dogmática Leio a última frase Ele diz Bom, agora já A psicologia já Fez o que podia Agora passa Para os dogmáticos Né? Ele está mandando Vamos ver Como Conceito de ironia No fimzinho Ele passava Para o professor Martens Né? O humor e tal Aqui ele diz Bom, nós já tratamos Tudo que a psicologia Podia dizer agora Os dogmáticos Digam o resto Né? E se o nosso livro Adianta questões Teológicas Incoativamente Também antecipa Questões que serão Estudadas Depois por Freud E Lacan Vou dar só um exemplo Eu não queria Entrar muito nisso Um sentimento de culpa Um jovem Sem nenhum objeto Seguido por um ato Que tem de ser culposo Para se amainar O sentimento Antes vazio E angustiante Irkigad Porém Gente Se diferencia De Freud Por não pretender Nem precisar Oferecer soluções Clínicas Para a angústia O pai do Freud Não queria que ele fosse Pesquisador Porque ele precisava Se sustentar O Kierkegaard Não tinha esse problema Então ele podia Ficar fazendo teoria O seu livro Portanto é Antes teórico Tem a ver com a temática Da filosofia crítica De Kant E da filosofia De Schelling Eu parto Da hipótese De que Kierkegaard Desenvolve noções De Schelling E de seu mestre Paul Martin Lula Nesta obra De 1844 Isso aí O Vergote Por exemplo Explica O Henri Bernardo Vergote Explica Que ele chega a falar No contexto Nos papias Que o Muito rapidamente Paul Martin Möller Está sendo esquecido No verão dinamarquês E tal Então ele De certo modo Escreve esse livro A partir da problemática Que o Paul Martin Möller Usava muito Ou tratava Alguém está falando Alguém está falando aí Não sei se é o Adenilton Vamos continuar Permita-me A essas alturas Falando um pouco De mim Enquanto leitor Dessa obra De 44 Eu tive de enfrentar Sua leitura Em Heidelberg Há quase 50 anos Durante o meu Estudo de mestrado Sobre Adorno E de doutorado Sobre conceitos Que eu fiz Nunca foi Uma leitura fácil Ela é até Bastante cansativa Às vezes Aborrecida Mas eu gostaria De levantar aqui Uma hipótese A respeito do Porquê Dessa dificuldade É que muitos De nós E não apenas eu Estudamos na filosofia Sim Chega nessa época Um pulcado de Kant Alguma coisinha De Hegel Mas pouquíssimos Se dedicam A Fichte E quase nada De Schelling Além disso Bem pouco Se dedicam A conhecer Basicamente O contexto Intelectual E filosófico Da Dinamarca Do século XIX Sendo assim O professor Paul Martin Muller A quem está Dedicado a essa obra Com uma dedicatória Belíssima É praticamente Um desconhecido Entre nós E em termos Continentais Europeus Quase nada Sabemos Da importância De Schelling Que é de 1775 É cinco anos Mais mortos Que o Hegel Mas vai morrer Em 1854 Um ano antes De Kierkegaard A importância De Schelling Para o nosso Pensador Escritor dinamarquês Convém portanto Mencionar Um ou outro Dado sobre Muller E sobre o Schelling Paul Martin Muller Foi o mestre Mais amado E respeitado Por Kierkegaard Seu professor De moral E de filosofia Antiga Tradutor Do Deânima O Peripsichés De Aristóteles Foi bastante Responsável Pelo seu interesse Pela psicologia E também Por Sócrates Platão E Aristóteles O autor Oculto De O Conceito De Angústia O Kierkegaard Empenhava-se ali Para que seu falecido Mestre Com seus ensinamentos Seus poemas Inclusive Não caísse no esquecimento E nos contemporâneos Seus conterrâneos Fica então a dica Para entender O tratado Da Angústia Não basta ler Lacan Há que pesquisar Um pouco também Sobre os mestres De Kierkegaard Embora com isso Eu não esteja dizendo Como o John Stuart Às vezes tende A entender Que Kierkegaard Seria um pouco Assim Um filósofo Municipal Quer dizer Ele não está brigando Com Hegel Ele está brigando Só com o Martinson Com o Heiberg E etc Não Ele está brigando Com Hegel Por isso também Ele lê tanto Trenellemburgo E tal Então não é só Ele não é um filósofo Paroquiano Ou municipal Mas ele é Mesmo assim Ele precisa ser entendido Dentro do contexto Local também Além disso Um capítulo à parte Muito especial Deveria ser dedicado Nas nossas pesquisas A Schelling E ao seu ensaio De 1809 Investigações Filosóficas Sobre a ciência Da liberdade humana E das questões Conexas Como está escrito Aí na tradução Há uma tradução Brasileira Então de 1991 Da Marcha de Sacavalcante E para os que Lê em alemão Vários volumes De Heidegger A respeito Só vou elencar Três títulos O grande pesquisador Da história da filosofia Que foi Martin Heidegger Dedicou pelo menos Três volumes De suas obras A Schelling No semestre Verão de 1930 Portanto Pouco depois De ser e tempo As suas lições Têm por título A essência Da liberdade Humana Introdução À filosofia O Casanova Traduziu Seria Gesamtalsgabe Band 31 O volume 31 O Casanova Traduziu Na sua editora Via Vérita 2012 É a partir Exatamente Do livro Do Schelling No semestre Virão de 1936 Nós temos Então Uma folesum Do Heidegger Que corresponde Ao volume 42 Da Gesamtalsgabe Que trata Exclusivamente O tempo todo Do ensaio De Schelling De 1809 Eu não conheço A tradução Desse texto Por enquanto Enfim De 1941 Portanto Já no tempo Da guerra É o volume 49 Da Gesamtalsgabe Que se intitula Die Metaphysik des Deutsch Idealismus A Metaphysik Do Idealismo Alemão Subintitulado Para uma Renovada Interpretação De Schelling E aí Do Schelling Desse ensaio De 1809 O volume Este Que é interessante Não sei Se o Casanova Vai traduzir logo Se já traduziu Mas É interessante Para nós Porque as 60 Ou 70 Primeiras páginas Tratam Diretamente De Kierkegaard Ele trata Um capítulo Sobre Jasper Depois Ele dedica Umas 60 páginas A Kierkegaard E aí É que ele Entra No Schelling Permita-me Agora Nesse contexto Nós já estamos Tentando terminar Essa introdução Para vocês Indicar Mais um título Agora Do próprio Kierkegaard Porém Língua Castelhana Apuntas Sobre La Filosofia De La Revelación De F.W.J. Schelling 1841 1842 Este livro Da Trota Trata-se Da tradução Com notas Do nosso amigo Galego Oscar Parceiro Binha De 2014 Pela Editorial Trota De Madrid Mas para os que Preferem ler Essas coisas Em Isso aqui É o curso Que o Que o Kierkegaard Assistiu E anotava Praticamente Uma taquigrafia Quase Porque ele Resumia Uma aula inteira Em duas Três páginas As ideias Essenciais Da aula De uma hora Vamos dizer Do Schelling Então Isso aqui Está em espanhol Com uma introdução A introdução É do Fernando Pérez Borbucho E do Francesco Torralba E do Jacobo Zaballo Mas tem também Alemão Para quem Prefere Uma tradução Da doutora Eva Schlechta Nordentops Os Nietzscheanos Já ouviram falar Da Eva Schlechta Mas que está Incluído Na tese Do Anton Mirko Kocktaneck Que se intitula Schlechta Seinsleer Und Kierkegaard Essas anotações De Kierkegaard Encontra-se É claro Também Nos papira E agora No SQS No Sören Kierkegaard Escrifte No volume 19 Nossas breves Referências Bibliográficas Que talvez pudessem Ser complementadas Com um artigo Em inglês Para quem Se interessar Pelo assunto Um artigo Em inglês Do Gerard Tonhauser Que esteve aqui Conosco Já Professor Austríaco Deve estar Lecionando Em Berlim Atualmente Né Esse artigo Dele é do Kierkegaard Studies E-book Volume De 2016 Acessível Também Pela internet Intitulado Martin Heidegger Reads Sören Kierkegaard Or What Did He Actually Read O que É que Realmente Heidegger Leu De Kierkegaard Não devem Ser encarados Como uma irônica Provocação De inovação Erudita Da minha parte Mas antes Como um alerta Para que nós Atentemos As referências Do nosso livro De 1844 Ao nome A obra De Schelling E a sua Escola Mesmo Uma leitura Superficial De O Conceito De Angústia Dá a perceber Que Kierkegaard Se interessava Pelos Chamados Alguns Homens Da Escola De Schelling E em especial Pelas observações Do filósofo Bávaro Franz Xavier Von Bader Os dinamarqueses Diz Von Boda Que é de 1765 Em 1851 Que vai influenciar Depois Os russos Berdiaev Soloviev Chama a nossa atenção Ainda mais O elogio E defesa Que o autor Do Tratado Da Angústia Faz Do que ele chama O antropomorfismo Vigoroso E puro sangue De Schelling Toda aquela Linguagem Antropomórfica Assim Deus está com vontade De criar o mundo E de repente Não aguenta mais E vai lá e cria Ele diz Olha esse antropomorfismo Vigoroso E puro sangue Tem lá o seu valor Não deve ser criticado Entretanto Na mesma nota De Rodapé O Ralf Nienzes Acrescenta Uma forte crítica Aquele filósofo Que o jovem Kierke Se cansou de escutar Decepcionando-se Em Berlim Ele diz O erro Entretanto É um outro E aqui se pode ver Um exemplo De quão esquisito Tudo se torna Quando a metafísica E a dogmática São distorcidas Na medida em que A dogmática É tratada Metafisicamente E a metafísica Dogmaticamente O próprio Ralf Nienzes Busca evitar fazer o mesmo E é por isso Que seu livro Precisa ser lido Como um tratado De psicologia Ou seja Filosofia do espírito Dedicado a estudar As condições de possibilidade Da liberdade Do espírito humano Então O texto que eu preparei É esse Tem umas indicações Aqui do Stapire E tal Mas eu poderia Talvez ainda Se vocês quiserem Mais um minutinho Fazer um comentário Sobre O O quinto capítulo Por que que eu digo Que ele é musical E por que que eu digo Que ele é Ele lembra As ondas do mar Eu anotei por aqui Em algum lugar Claro que não é aqui Mas gente O que eu quero dizer É o seguinte Se vocês pegarem O quinto capítulo Certo Vocês vão notar São dez parágrafos Certo? Pode pegar nesse livrinho aqui A desvantagem que esse livrinho tem Em relação a outra edição A edição de tamanho normal É apenas uma É que as notas Todas As minhas Do tradutor Mas também as do Kierke Ficaram no final Isso é uma pena Mas Não é Eu ia dizer Sangue derramado Não é leite derramado Dá pra Dá pra Ir lendo E bota o marcadorzinho E vai lá de vez em quando Lá no fundo Porque Kierke Tem notas Importantíssimas De página inteira Ou página e meia Por exemplo Sobre o instante A filosofia da temporalidade Que o Cariáspeles Valoriza E cita Longamente Etc A filosofia da existência Tá muito baseada Nesse livro Certo? Muito bem Mas então Peguem o quinto capítulo E vocês vão encontrar O seguinte Três parágrafos De Onze Dezoito Ou treze Linhas Certo? Quer dizer Uma dúzia de linhas Cada parágrafo Então vamos dizer Três ondas Pequenas Seguidas Por uma onda De cinquenta e uma linhas Certo? Aí Duas ondas De onze E treze linhas Seguidas Por uma onda Maior De oitenta e cinco Linhas Maior Que a outra Que tinha cinquenta e um E aí Em vez de três Ou duas Pequenas Vem só uma De quatorze linhas Seguida por um parágrafo De cento e dezoito linhas Então vejam Assim A dinâmica Textual Isso aí Não é Por acaso Quer dizer É um ritmo musical Do autor Certo? E aí O décimo parágrafo São três linhas Em que ele diz Bom, agora vamos entregar Isso aqui Para os dogmáticos Então vejam Vale a pena ler E aqui Nesse parágrafo Nesse capítulo É que tem aquela ideia Do Coloca um sujeito Nas charnecas Da Jutilândia Onde nada acontece Onde o evento Mais importante do dia É o levantar voo De um perdigão E tal E dar aquele susto Na gente Entende? Enfim Eu espero Que não tenha decepcionado vocês Que tenha feito Assim um aperitivo E creio que nós temos tempo Se vocês quiserem Uns 30 minutos 35 minutos Para conversar um pouquinho Se vocês quiserem É claro Ô Álvaro Muito obrigado Obrigado pela fala Pela Enfim Pela acolhida Aí ao grupo Por dar essa diretriz Para a gente começar A leitura Então Sem mais delongas Gente Eu vou passar aqui Para quem tiver Eventualmente Pode aqui Eventualmente Levantar a mão Aqui E fazer uma pergunta Eu posso ir acompanhando Aqui E mediando aqui Se alguém tiver Alguma questão Joselito Abriu a fila Joselito Pode abrir Falar por favor Não professor Vou passar Tudo bem Boa noite a todos Boa noite Só parabenizar O professor Álvaro Álvaro Valzei Pela belíssima Pela belíssima palestra Digo sim Uma palestra O Joel Agora tem uma Uma pergunta Eu acho Olá Joel Então Márcio Eu ia perguntar Antes da aula Mas acho que ele já explicou Que eu tive muita dificuldade Quando o Jonas Pediu para a gente ler Lá em Juiz de Fora O conceito de angústia Angústia Logo aquela introdução Que eu levei Mais de quatro vezes Para ler Essa introdução E não conseguia sair dela De jeito nenhum Vai falar de teologia federal É que é isso Mas então Eu tenho a impressão É o seguinte Vocês comparem Agora quando forem estudar Comparem O O prefácio De duas páginas Com a introdução E com o primeiro capítulo O prefácio Quem lê Machado de Assis Vai se identificar Com o estilo Um estilo brincalhão Só falta Eu dou um piparote Vejam só Como termina o prefácio Nada mais Depois dele dizer Quem não gostar Que eu uso Um nome em latim Não é um nome latino É um nome em latim Quem estranhar Que eu estou usando Um nome em latim Então pode me chamar De Nils Como é? Christian Madsen É um nome Super comum Até um Lula da Silva Lá que tinha sido preso Como Na Dinamarca Naquela época Mas enfim Olha como ele termina Depois de duas páginas Ele diz assim Nada mais tem a acrescentar A não ser desejar A cada um Que compartilha Os meus pontos de vista Assim como A cada um Que não compartilha Deles A cada um Que há de ler Esse livro Assim como Aquele A quem bastará O prefácio Um bem-intencionado Passe bem Né? Copenhagen Hum Respeitosamente Vigílio Então vejo A linguagem Brincalhona Que ele faz Olha só Olha Quem lê Machado de Assis Quem se lembra No Exaú e Jacó Do conselheiro Acácio Que gostava De frases Que nós chamamos De acacianas Quer dizer Óbvio Lulante Num tom Snob Assim Um tom Professoral Ouçam Com esse espírito Como é que Começa o prefácio E percebam A ironia Eu ia dizer Sacana Que tem Vocês começam a ler Com seriedade Para o professor Márcio não ficar Chateado E vocês Não percebam A ironia Olhem só A ironia Que eu vejo No dizer Uma coisa Tão óbvio Lulante Mas com arte Seriedade Olha aqui Segundo meu conceito Quem quiser escrever Um livro Fará bem Em pensar De vários modos A respeito do tema Sobre o qual Quer escrever Antes de escrever Pense um pouco Dei uma forçada Certo? Também Não fará mal Se Tanto Quanto possível Tomar conhecimento Do que já foi escrito Sobre o mesmo texto Entende? Não faz mal Mal não faz Certo? E por isso Ele vem Aquela esnobação Toda Santo Agostinho Diz isso Santo Tertuliano Diz aquilo Entende? É uma É uma gozação Ele está Ele está vomitando Coisas que ele tinha Lido Estudado Então ele está botando Assim por gozação Mas olha aqui Também não fará mal Se tanto quanto possível Tomar conhecimento Que já foi escrito Sobre o mesmo tema Ele está gozando Com as pessoas Que escrevem Você conheceu o assunto Os escritores Que chutam Chutadores Que nunca leram nada E escrevem Se por acaso No caminho Encontrar um indivíduo Que já tratou Exaustivo E satisfatoriamente Um outro aspecto Fará bem Se alegrar Assim como O amigo do noivo Faz quando está presente Ouve a voz do noivo É uma referência bíblica Se fizer isso No maior silêncio E com a euforia apaixonada Do namorado Que busca sempre a solidão Nada mais lhe faltará Que escreva, pois, o livro De uma penada Como o pássaro Canta a sua canção Se houver alguém Que daí retira o proveito A alegria Quanto mais Tanto melhor Que o publique Então sem cuidar De preocupações Sem atribuir-se Tanta importância Como se estivesse Dando uma conclusão Para todas as coisas Ou como se Todas as gerações Da terra Fossem abençoadas Com esse livro O que vocês acham Nesse sentido? Ele está tirando Um sarro Ao mesmo tempo Que ele está falando sério Ele está dizendo Olha, vão escrever Leiam um pouco Sobre o assunto Primeiro Não chutem besteira Né? Vai para um debate político Tem que saber O que é comunismo Ao menos Não vai ficar Bom Desculpa Apaga, apaga Senão vem uma cadeirada Cada geração Tem a sua tarefa E não precisa Incomodar-se Tão extraordinariamente Tentando ser tudo Para as anteriores E as posteriores E assim por diante Não precisa achar Que todas as eras E épocas Serão abençoadas Então, nós aqui De certo modo Dizendo Ah, que bacana Nós estamos Num prestigiamento Do Kierkegaard Lendo esse livro Cem pessoas Se inscreveram Ai, que coisa boa Ele é um autor Impostente Não Quem quiser que leia Quem tirar proveito Que tire Ele está pouco Se lixando Para isso Esse estilo E aí depois Vem o primeiro capítulo Que é Barra pesada Certo? Mas a gente tem que ler Assim com uma certa leveza Não precisa também Levar tão a sério Tudo que está dito ali E tentar entender E não se atrapalhar Porque no livro De filosofia A cada página Fala três vezes De pecado E não se atrapalhar Porque antes Do Darwin dizer Da descendência Humana Da evolução humana Ele fala Adão, 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 Adão Certo? A gente não deve Se prender nisso Deve tentar entender O que é a angústia E como a angústia É um sinal de liberdade Então Agora é claro Além de angústia Esse livro contém muito De temporalidade E contém muito também Do nada Vamos dizer Da problemática do nada Então nesse sentido É um livro Seminal Para a filosofia da existência Sem dúvida nenhuma E o Heidegger Gosta muito De fazer Um escalonamento Assim Existência No sentido Grego e medieval O estar aí Das coisas A presença Fática Das coisas Aí Existência Em Schelling Como Algo Pós-cartesiano Portanto Que tem subjetividade A existência A existência Tem subjetividade Aí Existência Em Kierkegaard Como Um tornar-se Cristão Ou Imitar Cristo E aí Depois A mesma estrutura Mais descascada Sem o seu núcleo Em Iaspers E por fim Então O problema Da existência Da angústia Do tempo E etc No ser e tempo Do autor Do ser e tempo Como ele diz Eu estou me referindo Tudo isso Ao final Do segundo volume Do Nietzsche Do Heidegger Ali que tem esses esquemas Assim Então gente É isso Eu não Não dei uma palestra Bonita Eu trouxe Algumas Reflexões Continuo à disposição Mas é que eu estou Numa situação Muito complicada Eu tento Ficar lendo O Schelling E tento Entender Schelling De vez em quando Eu vejo umas frases Que parece que ele Que ele leu em Kierkegaard Deve ser o contrário Talvez Mas tem umas frases Assim lindas Vocês pegam O livro Do Jonas Ross A tradução dele Do Doença para a morte Logo na segunda página Daquela página inaugural Quando ele fala Do absoluto Derivado Absoluto derivado É uma expressão Do Schelling Ou então A fórmula Da fé A fórmula Da situação Em que não há mais Desespero Que o desespero Está totalmente Erradicado Quando a gente Querendo ser Si mesmo Se baseia Transparentemente No poder Se baseia No poder Quer dizer Se fundamenta No fundamento No Grund Isso aí É Schelling De 1809 Então Leiam O Schelling De 1809 Vocês vão achar Que Kierkegaard É claríssimo Porque o Schelling É carne de pescoço Mas Schelling Está tentando entender Não só Deus Antes da criação Do mundo Como Como Hegel Ele está querendo entender Deus Antes de Deus ser Deus Então é a coisa Mais complicada Como é que Deus Era antes dele ser Deus Antes dele existir Como Deus E coisa assim E quando ele ainda Era meio malvado Ao mesmo tempo Porque era bom E malvado Tudo junto Bom Enfim Desculpa Que agora Estou falando Abobrinha Não queria Olá Professor Márcio Temos aqui Uns inscritos Para mais questões Pois é Eu estava até Falando Para os alunos Uma vez Que esse início Do texto do Kierkegaard Ele é meio assim Tipo Banana verde Também para dar Essa impressão Mas vamos lá Vou passar aqui Para os inscritos O Gilson Depois a Deise E depois o Gustavo Então vamos aqui Pela ordem Que o Google nos dá Bom Boa noite Né gente Obrigado Pelas palavras Professor Alvaro Foi muito bom O Guilo Mas eu fiquei aqui Com algumas questões Quando o senhor começou De algum modo Relacionou Essa questão Da angústia Com a liberdade Isso me deram Algumas questões Eu queria saber Na verdade Como o senhor Vê A relação Entre Angústia Tal qual Kierkegaard Ele coloca E essa Não sei se eu posso Colocar nesses termos Uma noção De uma Liberdade Ética Sei lá Se nós podemos dizer assim Ou seja Daquilo que Se coloca Diante das escolhas Que são impostas Para a gente A gente poderia pensar Uma Angústia A angústia Na verdade Como uma condição Necessária Para o autêntico Exercício Da liberdade Da liberdade Essa seria mais A minha questão Eu diria o seguinte Se eu entendi Onde tu queres chegar Nós não devemos antecipar Nesse livro A problemática ética A problemática da escolha É a problemática Que vem a seguir A da ética Certo? Mas Para que haja ética É preciso que haja liberdade Senão não há ética Então esse livro Por isso que eu chamei É uma consideração transcendental Uma reflexão transcendental Do tipo kantiana Quer dizer Como é que o homem Tem que ser Para que possa agir Querer o bem Ou o mal Etc Então é nesse sentido Que esse livro É um livro mais Contemplativo É um livro mais Como ele chama Ele fala da curiosidade Da psicologia Quer dizer É uma disciplina Teorética O teorem Do grego O ver Aquela Visualização É um livro Que ele quer olhar Como é que Como é que É a estrutura Certo? Agora Quais escolhas fazer Já é um passo adiante E aí ele vai dizer Que tem a perspectiva ética Mas numa ética Primeira Vamos dizer Baseada apenas Na metafísica Uma ética do tipo kantiano Por exemplo Tu segue o imperativo Categórico Mas essa aí Te deixa muitas vezes Sem saber Como fazer concretamente E tem a segunda ética Que ele menciona Que também é Irônico Tu fala de coisas Importantíssimas Assim Ampassant E perder tempo depois Com coisas Que não são Tão importantes Não é isso? Mas então Essas Essas cutucadas Para o bom entendedor Meia palavra Basto Entende? Então Ele fala De uma ética Segunda Mas ele fala Aqui, ali Lá e tal E diz Não Eu não me refiro Eu não estou dando Muita bola Para a filosofia Negativa E filosofia positiva De Schelling Eu nunca entendi bem O que ele queria dizer Com isso Ele escreve todo o tempo As anotações dele Sobre isso O Schelling A cada aula Ele está falando Negativa e da positiva A negativa seria A do Hegel E talvez a dele antes E a positiva É outra Aqui ele está falando De uma ética Baseada na dogmática Quer dizer A ética que se baseia Na revelação O Vergote dizia A ética que se baseia Numa palavra anterior Entende? Mas então A angústia Ela faz com que a gente Sinta a liberdade Naqueles momentos decisivos Da tua vida Quando tu disseste Eu vou para esse lado Eu vou para aquele As grandes decisões Pelo menos A gente sente a angústia Sente que a vida Está nas mãos da gente Ele vai dizer também A mulher sente Uma angústia Na hora do parto Porque está botando Uma criatura no mundo E o que será Que vai acontecer Com essa criatura? Então aí É um momento De angústia Aliás Para a Deise Eu vou chamar atenção Ele diz que a mulher Tem mais angústia Que o homem E ele diz que um boi No campo Não tem angústia Portanto Quanto mais angústia Mais superior Em termos espirituais Nesse sentido Ele está botando A mulher acima do homem Só para ficar Nessa problemática Porque a mulher Tem mais angústia O homem esquece A angústia E no quinto capítulo Ele vai falar Bastante disso A gente tenta Fugir da angústia A gente se enterra Em mil ocupações E o super atarefado O sobrecarregado O asoberbado Como eu traduzo Aquele personagem Aquela figura O cara está sempre asoberbado Não tem tempo Para pensar Para parar Para decidir Ele tem que tocar A vida dele Tem que ganhar dinheiro É uma forma de angústia É uma forma Angustiosa Ou angustiada De fugir da angústia Ou de tentar fugir da angústia Mas então Nesse sentido Não é que a gente Precise provocar a angústia Mas a angústia É a sensação É a vibração sensorial Da capacidade Estrutural Da liberdade E aí Deixa que eu diga Mais uma coisinha Só juntando Com a tua pergunta O conceito de angústia E o doença para a morte Tem muitas estruturas Semelhantes Assim Quer dizer Aqueles dualismos De tempo Infinito e infinito Corpo e alma Corporeidade E psiquismo É muito importante É muito semelhante E complementar Com a doença para a morte Certo? E não usa Não usa Os estádios Então não Ver dois livros Fundamentais Ou três Do Kierkegaard Além dos discursos edificantes Que também não usam Os estádios Provavelmente A não ser na medida Em que eles são edificantes Ou são devotos Ou são cristãos Mas O conceito de angústia Não trabalha com a estrutura Dos estádios Não sei se Adiantou alguma coisa, Gilson? Não adianta, professor Nem que seja para chegar Um pouco mais de angústia Não é, professor Márcio? Não pode substituir a leitura A leitura te provoca Depois mais angústia Obrigado, Álvaro A Deise Depois temos o Gustavo E o Claudio E a amiga Deise Fala Oi Bom Muito obrigada Professora Álvaro Pela sua apresentação Foi muito bom Te ouvir E na verdade Assim Eu estou Pensando um pouco Sobre a figura Da persona Mesmo Do Vigília Alfiniense Embora, claro Haja toda essa Essa questão De ter sido Meio última hora Mas no fim Ele decidiu Seja por que razão Que tenha sido Ele decidiu Assinar esse livro Com esse tal Desse Vigília Alfiniense Que podia inclusive Ter um outro nome Ser o João da Silva Lá Mas O que eu queria Chamar a atenção Desse Vigília Alfiniense Que para mim É uma Assim É uma Algo que me inquieta Tendo em vista Que ele é uma persona Um pseudônimo A teatralidade específica Oi? A teatralidade específica Dele É A figura dele É Mas é porque Ele aqui Nesse tal Do prefácio Que você estava lendo E é realmente Muito interessante Muito machadiano Ele fala lá Pelas tantas Ele vai dizer assim Sou um autor Sou um Confesso com toda sinceridade Que como autor Sou um rei sem terra Então o rei sem terra A gente pensa assim Um rei sem terra É alguém que Tem um poder Mas ele Ele é um exilado Ele não tem a coisa Ele não O que é um rei sem terra? Eu acho isso bem interessante E aí Eu fico pensando assim O pecado Quando ele lá Na tal da bendita Entrou Ele fala do pecado Ele parece falar então Que o pecado Não tem lugar também Então o pecado Também poderia ser Uma espécie de rei sem terra Aí eu fico pensando assim Tem alguma coisa Que eu tenho a impressão Que não foi Assim de modo ingênuo Que então Que traz essa noção Que é forte Do ponto de vista De uma significação De uma figura Por mais irônico Que claro que ele está sendo Mas ele está dizendo Que ele é um rei sem terra E aí ele também diz Que o pecado É um conceito sem lugar Que ele não tem lugar E aí De frente a essas Eu não tenho Eu só estou trazendo Essas imagens Que me inquietam Não saberia desenvolver Mais que isso Mas gostaria de falar Para ver o que O senhor acha Ou se eu teria Alguma coisa Para acrescentar Ou especular Em relação a isso Porque junto a isso O que me inquieta Também em relação a esse Vigilhos Alfinenses É o fato dele ser um vigia Então de Copenhague E nessa figura do vigia Ele traz E isso não é Isso aparece concretamente Quando você lê o livro A dimensão do observador Essa ideia de que ele observa algo Algo é observado por ele Tem inclusive um momento lá X Num momento aqui do capítulo 2 Em que inclusive ele vai falar Não vou me deter aqui em detalhes Mas é muito interessante Porque eu fico muito inquieta Com esse pedaço Quando a gente chegar lá Marcio Vou ficar aqui chateando vocês Porque ele vai dizer assim Ele vai Ele vai Como que Tentar Viver uma experiência Como que criar uma espécie De teatralização Eu não sei se seria isso Mas Mas basicamente assim Vou ler para simplificar Ele vai dizer assim Na página 61 Dessa edição aqui Ele vai dizer assim O que importa agora É calma Silêncio Não se fazer notar Para se poder Espionar Espionar-lhe o segredo Ou seja Desse que ele está observando Porque ele está querendo ver O que está acontecendo Porque ele está querendo ver Justamente essa dimensão Do pecado O que vai aparecer Depois exercita o que se aprendeu Até ficar sem condições de iludi-lo Depois se compõe poeticamente A paixão Que é mostrada a ele Na grandeza sobrenatural da paixão Se tudo for feito corretamente O indivíduo sentirá um alívio E uma satisfação indescritível Tal como sente um louco Quando a gente encontra E apreende poeticamente Sua ideia fixa E logo a gente a leva mais adiante Se não for bem sucedido O motivo pode estar Num erro de operação Mas pode ser também Porque esse indivíduo Era afinal um exemplar ruim Então estou trazendo Aqui um exemplo Um pouco alongado Mas aqui me parece Que tem um certo paralelo Pelo menos isso me vem Dessa figura do constante em constante Que é essa figura que observa Então o jovem rapaz E fica lá naqueles experimentos E tal Então na verdade Eu falei um monte de coisa Eu não sei muito concatenar E aí eu queria ver O que o senhor acha disso Deise, o medo que eu tinha É de não saber dizer nada Depois da tua pergunta Mas eu vou dizer Algumas coisinhas Que me ocorrem Porque tu me Provocas E eu vou reagir Vigílios alfinenses Havnia é o nome latim De Copenhague Copenhague é o porto Dos comerciantes A Cuba Tu sabe Segundo uma descoberta Eu acho que foi do Jonas Não é do Márcio É do Jonas São Paulo Não sei se é os coríntios Ou numa dessas cartas Ele se coloca como o vigia Ele está lá vigiando A sua comunidade Ou coisa assim Então perguntem para o Jonas Essa comparação Ele é que me lembrou Isso fazem 15 anos Então não posso me lembrar direito Mas eu garanto Que foi o Jonas Que me disse Que em São Paulo Se encontra essa expressão O vigia Eu sou o vigia de Corinto Como é parecido Certo? Então nesse sentido A persona que o Kierke Vestiu ali Tem a ver com um observador Com um experimentador Com um espião Com um policial Em que sentido? Ele recusa constantemente A ideia de ser um mestre Ele não é um docente Não é um doutor Ele é doutor da lei E etc Ele é um auxiliar de ensino Digamos Ele é no máximo um gênio Mas gênio naquele sentido Eu trabalho com o meu engenho E não com uma profecia Como o pastor Adler pretende Certo? Eu trabalho apenas Com os meus dotes naturais Então nesse sentido Eu sou apenas um gênio Mas eu sou um gênio observador Aí tu antecipaste um pouco Nessa citação que tu leste Tem algo de psicanálise Quer dizer Aquela ideia dele Que a gente deve reproduzir Sensações e emoções Para que a pessoa Então se identifique com a gente Ou se identifique com Com a figuração que a gente fez Para então Ela ter uma catarse Ou coisa parecida Isso aí ocorre em muitos textos Do Kierkegaard Ele se considerava um psicólogo Experimentador nesse sentido Experimental no sentido De exercitador Vamos dizer assim Ele exercitava Uma psicologia dialogal Vamos dizer assim Então Pelo mimetismo da situação Ele provoca Uma catarse Uma coisa assim E no outro Eu diria Que para tu saber O que é o rei sem terra Tu tem que ir Não para o Machado de Assis Mas para o Shakespeare Se não me engano Existe um personagem Na história da Inglaterra Que é o João sem terra Não sei se é nos tempos Do Ricardo Coração de Leão Eu li pouco Shakespeare Não li nem metade Das obras dele Como a turma aí De Brasília Do Nelson Gomes Toda semana Há 20 anos Leem Shakespeare Eu não li isso Mas o Kierkegaard Li e adorava Shakespeare Então nesse sentido O rei sem terra É uma figura Eu diria Shakespeareana Mas a ideia Do sem terra Eu aproximaria Quer dizer Ele não tem Uma profecia Ele não tem Um ensinamento Revelado Para transmitir Ele se coloca Como um auxiliar De ensino Digamos Um auxiliar Maiêutico Certo? É por aí que eu estou vendo Mais ainda Dá para dar mais Um passinho à frente Esse Vigílios Alfinenses Que parece um professorzão Assim meio chato Ou muito chato Nessas outras passagens Tu percebe De Galiofa Para usar uma expressão Machadiana Nessas Tu percebe Que ele é parente Do João Clímacos Pelo menos Deve-se duvidar De tudo Aquele Clímacos Das migalhas Filosóficas Que diz Não me convidem Para dançar Que eu agradeço Eu não danço Embora eu precise Eu seja um dançarino Na corda bamba Mas não me tirem Para dançar Na Itaca Como quando disseram Que eu tinha que escrever Livros de teologia Ele disse Na Itaca Muito obrigado Vocês querem que eu vá Para a Alemanha Para escrever essas coisas? Não Eu estou aqui agora Para escrever o Instante Bom Mas então Daria para aprofundar Um pouco mais O espírito Meio galiofeiro Assim Do Clímacos Aparece também aí E a gente pode comprovar Também lendo No pós-escrito O final do primeiro volume Lá Aquela Aquela mirada Aquele golpe Aquela mirada Sobre literatura contemporânea O que ele diz Do livro Ele diz Que o livro Do Alfinenses Agradou A muitos professores Porque tinha Um estilo Professor Professoral Quer dizer Que a coisa Foi meio De proposta Fazer uma coisa Meio docente Embora seja De certo modo Também Comunicação indireta Na medida que Ele inventa Um pseudônimo Que é um professor Digamos assim Uma professora De psicologia Não de coisa Agora eu tenho Que discordar De ti Num aspecto Que quando tu dizes Que o pecado Não tem lugar nenhum Não tem lugar nenhum Na psicologia Não tem lugar nenhum Na ontologia Não cabe propriamente Na estética A não ser quando A moça diz O cara casou Que pecado Né? É estética Mas eu diria o seguinte Ele diz Eu acho que Concorda com O Temor e tremor Que o lugar do pecado É na comunicação Da pregação Na pregação Sim Alguém fala Em nome de Deus Em nome do Do mestre Que revela E diz Tu És um pecador Eu e tu Nós somos pecadores Detena Raturfabula Né? O profeta Vai falar com Davi E comenta A história Do cara Que roubou A ovelhinha Que o cara tinha E quando O rei Davi Pergunta Quem é Esse Criminoso Ele diz É tu mesmo Que pegasse a mulher Do Urias Do general Urias Né? Então nesse sentido Existe um lugar De fala Para o Sobre o pecado Mas que não é O do psicólogo Talvez Caiba Numa segunda ética Se for Uma segunda ética De certo modo É uma moral teológica Não é isso? Aí cabe Falar do pecado Mas Então nesse sentido Eu teria que discordar Só nesse aspecto Quer dizer Não tem lugar aqui Por mais Mas é muito irônico O pecado Não cabe Mas ele aparece Em cada página Praticamente Depois Mais adiante Ele vai falar De tempo De outras coisas Mas aqui no começo É pecado Para todo lado Né? Agora vou fazer Uma ligação Assim literária Né? Do caso Do irmão de Andrade Ó sejamos pornográficos Docemente pornográficos Porque seremos Mais castos Que o nosso avô Nosso avô português Pornográficos 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 E não tem pornografia Nenhuma, né? Lembra dessa poesia Do caso do irmão Né? O cara fala Fala, fala, fala Em pornografia Mas não tem Nenhuma pornografia Quer dizer Ele aqui fala Fala, fala Fala de pecado Mas o que ele Quer explicar Mesmo é O homem Tem liberdade E liberdade Olha só, gente Sobre esse Filosofos Chantejúr E uma das vezes In der Menschlichen Freiheit Isso aí O meu orientador Tonic insistia Né? Investigações Filosóficas Sobre a essência Sobre a essência O que é Propriamente A liberdade Humana A liberdade Do ser humano Não a liberdade De um A liberdade Liberdade Que sobrevoa Todos nós Entende? Não É a liberdade Do indivíduo humano Então nesse sentido Ele está Seguindo Na onda Na vibe Do Do Schelling Vou parar por aqui Senão A gente não ouviu o Gustavo Posso parar? Muito obrigada Professor Álvaro Muito bom Muito bom te ouvir Obrigada Vamos lá Então Gustavo Depois o Claudinei Gostaria também Primeiramente De começar Agradecendo A professora Álvaro E Eu queria perguntar Uma coisa Na verdade Eu queria perguntar Se dá para me ouvir Primeiro Porque eu estava Tendo problema Como que foi Gustavo Machado Venâncio Estou te ouvindo Ok Eu ainda estou começando A estudar aqui Que é verdade Estou no Nesse começo Dessa jornada Desse autor Mas me parece Algo Que eu sempre percebo De que Muitas vezes Não me parece Eu meio que Entendi Dessa maneira Que cada Pseudônimo Tem Uma maneira De se falar Não só isso Mas também Uma maneira Do que estará Sendo falado Do conteúdo E aí Nisso eu lembro Até de uma Do prefácio Da introdução Não lembro De dizer O que era A introdução Que o Jonas Ross Faz na doença Para a morte Ele cita Até um pouco Dos diários Do Kikler Mas a questão É Queria entender E aí Eu acho Que a minha Pergunta Ela tem um pouco A ver Com o que a Deise Falou agora Até onde Essa O conceito De angústia Ele é Pautado No personagem Vigílios Personagem Na persona Vigílios Salfinienses E até onde É O Kikler De mesmo Falando O que que é Qual que é Não o limite Mas Nessa questão Eu acho A gente não deve Imaginar que Kikler É um Dinamarquês Esquizofrênico Com múltiplas Personalidades Disparatadas Talvez por culpa Do rompimento Do noivado Ele estilhaçou O seu coração E a sua mente Então E por isso Então Ele não consegue Escrever uma coisa Única Não Não é esquizofrênico Eu diria Que é orquestração Eu diria Que é teatro E a teatralidade Tu vais concordar Gustavo Que foi um legado Que o Kierke Passou para os Chamados Existencialistas O Sartre Que Em algumas coisas É Muito parecido Com A teoria Kierkegaard E em outras Bem diferente Mas ele também É esse Escritor Ator Teatral Diretor Teatral Romancista Panfletário É tudo O Sartre Tem muita coisa O Sartre Sobe em Caxote Para Distribuir A Tribuna Do povo Como é que é Com a qual Ele não concordava Mas porque O diretor Estava preso Então ele Assume Parece o Kierkegaard Distribuído em Instante No caso do Sartre Era um Jornalzinho Mauísta Mas Então o que eu digo É o seguinte O Kierkegaard Tem Essa Forma De comunicação Teatral Para usar Várias vozes Várias personagens Várias Personé Então Nesse sentido Ele faz Um diálogo Eu acho Que por exemplo Ler Com proximidade Migalhas filosóficas E o Conceito de angústia Tem muita coisa a ver Não só Mas Muita coisa a ver Também com os Discursos edificantes Daquele ano Mas No sentido Que ele está tratando O homem Usa mal A sua liberdade Quando peca Mas Por conta própria Ele não vai se recuperar Porém a graça Está oferecida Então O Bárcio se lembra Que Quando Nosso amigo Baiano Se queixava Que a graça Não o tocou Entende? Como em Agostinho Mas A graça está oferecida E aparece nas migalhas Filosóficas Como uma invenção O Clímax Diz que inventou Aquela história Aquela Um experimento mental Uma Enfim Uma ficção E depois E depois Alguém diz Não Essa tua ficção Já existe Há dois mil anos Que inventaste Coisa nenhuma Copiasse Do cristianismo Então Nesse sentido É uma Orquestração Para provocar Um diálogo E por que É importante O diálogo É para colocar A gente na roda Eu diria Entende? Ou seja Eu tive um professor Marcos Jimenez Lá da Sorbonne Ele deu um curso Aqui de estética Então ele chamava A atenção Que Diderot Foi o primeiro Crítico literário Digamos assim Ele ia nos salões De pintura E tal E ele voltava E escrevia artigos Dando as suas opiniões E eram opiniões Subjetivas Que ele procurava Fundamentar Razoavelmente Mas eram opiniões Para colocar na roda Para serem discutidas A crítica Literária Ou crítica Artística Como um jogo De pontos de vista A serem discutidos Enquanto que Se tu vem falando Dogmaticamente Como dono da verdade Dogmatismo Nesse sentido Dono da verdade Tu já O cara pode até Decorar o que tu disseste Mas ele não vai Provavelmente Assimilar Aquilo na vida dele Então a teatralidade Tem um efeito Como no teatro grego Um efeito catártico Um efeito de identificação Como na Tragédia grega No Aristóteles Vocês veem A estética Do Aristóteles Não, a poética Do Aristóteles Quando ele diz Por exemplo No número 50 Ali Que a poesia É mais real Do que É mais filosófica Do que a história Porque ela A história mostra Apenas o que é E a poesia Mostra o que poderia E deveria ser Então Com a poesia Nós nos identificamos E tentamos Talvez ser Ou não ser Conforme o exemplo Mostrado ali Então Eu vejo Esse aspecto De Plasmar Uma figura Uma persona Para dialogar Conosco E o Kierke Está por trás Desses todos E a pior coisa É ficar falando Do Kierke Como se ele fosse Um monumento histórico O Adorno diz Um monumento Bismarckiano É uma boa maneira De fugir De má fé Diria Sartre É ficar elogiando O Kierkegaard Puxando o saco Dos Kierkegaardianos Elogiado O Kierkegaard E tal E Não se colocar As perguntas Que Kierkegaard Tenta levantar Não é isso? Então É essa Maiêutica E aí Desde aquela Maiêutica Psicológica De Tentar Retratar Recriar Uma Uma experiência Emotiva Digamos Para que a pessoa Possa se identificar E Fazer uma Metanoia Fazer uma Uma Conversão Não é isso? Ah sim Sim Entendi É É Que a questão Meio que Me veio Principalmente Depois que eu li Esse trecho Dos diários Ele se não me engano Ele fala Ele se vê Num meio termo Entre o João Clímacos E o Anticlímacos Sim E aí eu fico Meio Às vezes Fico pensando Tá, mas será que É o Kierkegaard Falando aqui Ou será que É um pouco O personagem Tomando um pouco Mais de voz Eu diria Que é o autor Kierkegaard Dizendo Eu planejei Clímacos Menor que eu E anticlímacos Maior que eu Mas não interessa O que eu sou Interessa o que vocês são Para vocês Interessa vocês Para o general grego Saber que o outro general Teve uma vitória Interessa Não pelo fato Mas pelo exemplo E pela concorrência Se ele pode Por que eu não posso Então Lembre-se Da dialética Da comunicação O rascunho Que ele fez Em 1847 Sobre a dialética Da comunicação Existe a comunicação De saber E a comunicação De poder A comunicação De poder É uma linguagem Que sugere Ações Comportamentos Mas ela não pode Ficar só Impondo Ela tem que fazer Propondo Ela vai propondo E a pessoa Pega aquilo Que lhe interessa Então nesse sentido É que O Kierkegaard Cria vários personagens E a rigor A rigor A pessoa dele Não interessa O Kierkegaard Interessa Ao Kierkegaard E o Márcio É importante Para o Márcio E aí O dia que vocês forem Discutir o pós-escrito Vocês vão ver Como ele diz A realidade ética De cada um Não interessa Para ninguém Interessa Para ele Para Deus E a realidade É uma figura O Álvaro é uma referência Em Kierkegaard Que coisa ridícula Mas o Álvaro É uma referência Então o Álvaro É um objeto De reflexão E com isso Eu me distraio Da minha tarefa É uma maneira Também De a gente Se livrar do cara Bom Professor Márcio Eu tenho o maior respeito Pelo senhor E tal O senhor é o meu ídolo E eu aqui na minha Não quero me misturar Não quero me comprometer Não me comprometa Isto aí É exatamente O que o Kierkegaard Tenta evitar Com aquela história Da maiótica E é o que o Sócrates Fazia Não deixava Era a mutuca De Atenas Ele não deixava O cara Vico subterfúgios E né Ah sim Entendi Professor Muito obrigado Gente Então vamos Atenção Claudinei É isso Claudinei Eu não sei Se tem mais Alguma questão Senão a gente Vai fechando aqui Com a questão Do Claudinei Que já estamos No horário Senão daqui a pouco Vamos atrasar A janta Do professor Daqui a pouco O Google Corta a gente Não sei Esse aqui Não vou cortar Não Acho que não Então tá bom Claudinei Prazer em te ver Tudo bom Boa noite Estou ouvindo bem Estou Estamos Rapidamente Tentar ser rápido Para não tomar muito tempo Saindo do prefácio E no pós-fácio Que o pessoal Descreveu Tem uma pequena provocação Acho que A Deise Também tocou um pouco Nesses pontos Da página 177 É o seguinte Vai colocar assim Nos penúltimos parágrafos O conceito de angústia Não é Ser esse pseudônimo Compreender bem Um livro abstrato Sistemático Capaz de captar o pecado Em sua rede conceitual É aqui que vem a questão Falar de Adão e Eva Sem ser exegésio bíblico Fíquica Personifica os problemas Dom Juan A dúvida em falso Disse pelo Judeu errante A fé em Abraão E assim por diante O que eu fico A questão Eu lembrei aqui do texto Que eu li Um pequeno fragmento Tem pouco tempo atrás O Habermas Descreveu um texto Que foi traduzido Na edição de Portugal Calustre Chamada Uma outra história Da filosofia No volume 2 Ele usa o Kierkegaard Como um modelo Paradigmático Para pensar A fé privada Do mundo secular Como se traduzir isso Ele usa isso Se parece Se não pegar nada Lá no próprio conceito de angústia Mas ele foca bem também Na doença Para a morte Ele usa o Kierkegaard Como paradigma Como modelo Queria que você falasse Um pouco mais Desse modo de tradução Do Kierkegaard Que ele se utiliza Sem ser uma outra apologética Mesmo falando de dogmática Ao mesmo tempo Que ele pode atrair Ele pode também Expurgar muitos leitores No sentido que Quando fala de estética Ele pode ser mais atrativo Quando fala de Toca nesses temas da religião Pode ser um ator Mais repugnante Então tal que alguns Até abandonam A sua leitura Quando começam a tocar Nesses pontos Então que ele se focasse Um pouco nesse ponto O Rabinstock Fala disso Da importância do Kierkegaard Como tradutor E o Jonas Também fala isso Naquele pequeno livrinho Que ele escreveu O Kierkegaard Ele se utiliza As categorias Da religião Pecado Pecabilidade De fé Lá em Abraão Assim por diante Como modelo paradigmático Para pensar A existência E a finitude Não sei se ficou claro Para o senhor Obrigado Talvez eu precise Perguntar de novo Mais um pouquinho Porque Eu já conheci Algumas coisas Do Habermas Até traduzi um livro Que ele não escreveu Traduzi Capítulos Juntei e tal E ele gostou Mas No Habermas Me chamou Muita atenção Num livro Que está muito mal traduzido Naquela coleção Capa vermelha Não sei se é da Martins Font Aquele sobre a natureza humana Aquela tradução É bem ruimzinha Mas Ele cita O Kierkegaard Parece que o Habermas Dos anos 50 Leu bastante Kierkegaard Inclusive Escreveu Eu tenho pelo menos Uma página inteira De jornal Escrita por ele Ele tem outros textos Mas Aí ele Ele utiliza um pouco Doença para a morte Mas quando ele chega No Vamos dizer assim No fundamento Em que a gente deve se apoiar Aí tu tem uma frustração Se tu for um sujeito Com interesse Com uma curiosidade religiosa Porque não é Deus É A comunidade linguística De certo modo É um troço assim Leigo Uma coisa laica Uma coisa Não religiosa Então com isso Há o perigo de acontecer Com o Habermas O que acontece com o Jaspers É tão Tão próximo do Kierkegaard E ao mesmo tempo Não tem caroço Não tem Não tem seiva Bom Mas eu não sei Eu acho assim Eu queria que tu apertasse um pouquinho mais a tua pergunta Quer dizer O Habermas coloca o Kierkegaard Como um paradigma Eu diria como um maieutico Mais do que como um paradigma Quer dizer O Kierkegaard procura criar figuras inexistentes Figuras estéticas Figuras até de estética religiosa Assim Para que a gente se identifique Agora por exemplo Quando Santo Inácio Loyola Se converteu Na dor de jesuítas Ele era um capitão Que adorava uma princesa lá E coisa assim E quando ele fica doente Quebra a perna Fica meses de cama Ele não tem nada para ler Estava muito aburrido Então ele fica lendo Vida de Santo E aí ele começa Pô se o Bento pôde Se o Domingos pôde Por que eu não posso Se o Francisco pôde Por que eu não posso Entende Então é É o exemplo Como um desafio Não o fato De que o Francisco fez isso Mas se ele fez isto Então Por que eu não faço Então Esse é o efeito paradigmático Agora Eu acho que a pessoa do Kierkegaard Não deve ser tomada como um paradigma Até porque ele mesmo dizia Que ele era uma exceção Que ele era Está bem? Sim Obrigado O pessoal da Sobresk Em geral Casado Uma, duas vezes E tal Mas não temos nenhum Que imite Kierkegaard Assim ao pé da letra Assim No sentido de De brigar com a noiva Outros fizeram isso Kafka se identificava por aí Outros Camus Talvez Outros Mas Kierkegaard como pessoa Não interessa A não ser como um autor Como um escritor Como Enfim Não Um grande maielta Um grande psicólogo Experimentador Vamos dizer assim Ele era Nesse sentido Deise Nesse sentido Ele era clínico Não no sentido Que ele quisesse curar a pessoa Mas ele achava Que havia Vamos dizer O texto Que ele lança Pode ser que capte Provoque uma reação Mas ele não era um pregador Ele não era um profeta Ele não é um apóstolo Ele não é um herói Ele não é O maior escritor Europeu Coisa parecida Ele é um bom escritor Prefiro ler Kierkegaard A ler Anderson Por exemplo Entende? Mas A pessoa dele É problema Dele Assim como A pessoa de Sócrates Quando Sócrates Termina a apologia E diz Bem senhores Aqui nos separamos Eu para a morte E vocês Teores para a vida Quem ganhou a melhor sorte Ninguém sabe Só os deuses Quer dizer Vocês vão cuidar Da vida de vocês Como é que diz O Tim Walts Vai cuidar Da porcaria Da tua vida E deixa Deixa o teu vizinho Deixa o teu próximo Então nesse sentido Eu acho É muito atual O governo Não tem que dizer Quem que eu devo amar Como que eu devo amar Como que eu devo viver Como que eu devo O que que eu faço A mulher no seu corpo O que que ela faz Ou seja O Kierkegaard Nesse sentido É liberal Mas ele é liberal No sentido Cada um que procure Os seus valores E aí tem personagens Cristãos Exemplares Se vocês lerem Textos Daquele nosso amigo Kierkegaard Bruce Kierkegaard O texto que ele publicou No nosso livrinho No nosso compêndio É sobre o mártir Kierkegaard Se preocupou Muito tempo Nos últimos Nos últimos anos Se ele era ou não Chamado ao martírio Entende? Eu diria que A pessoa pode perguntar Por exemplo Agora eu vou esclambar O ambiente A gente pode perguntar Se deve ou não deve Carregar uma cruz Se faz parte Né? Aí o outro vai dizer Deixa de falar de cruz Cruz é coisa medieval Tem uma amiga minha Que diz isso Álvaro, não fale em cruz Deixa dessas doutrinas medievais Né? Mas Talvez Aceitar Carregar uma cruz Seja Uma opção Profundamente humana E até de valor Quem sabe, né? Mas cada um carrega A sua E não a dos outros Né? Não sei se me entende De março Talvez perceba um pouco Né? Porque ele faz parte Né? Da vida Outro Mas aí nesse livro Ele fala mais Naquele quinto capítulo Da tentativa De a gente Se abafar A gente se atordoar Com distrações Eu poderia achar isso Se não tivesse O avançado da hora Mas no Né? Quer dizer Essa ideia De se abafar De se atordoar Para não Ter que fazer opções Né? Vocês acham isso aí? Depois o Márcio Localiza na hora Do estudo E diz Como já dizia O professor Álvaro Famoso Gente Então Eu queria Antes de encerrar Propriamente Lembrar vocês Desses dois textos Do professor Álvaro Vals Aqui Que estão na minha mão Esse aqui Kika Cá entre nós E esse aqui Chamado Kika Não era um homem sério Por que eu estou falando Desses textos? Porque aqui vocês Têm trabalhos Sobre Kika De Angústia Sobre Kika Freud Kika De Heidegger Heidegger Eleitor de Kika Então depois Eu passo as referências Melhores Só para fazer Menção aqui A esses dois trabalhos E aí com isso Gente Eu queria agradecer Todo mundo aí Que está aqui Com a gente Até agora ainda Os que virão depois Vamos ver se dá Para disponibilizar Depois o vídeo Márcio Sim Kierke Kika Cá entre nós Não podes Ouvidar Tem uma apresentação Do teu mestre Grande Oswaldo Jacóia Oswaldo É verdade É verdade Vale pelo livro Vale pelo livro Vale mais que o resto do livro Muito bem Então tá bom Então muito obrigado A gente vai encerrando aqui Bom Só lembrando Gente Então a gente começa A leitura Na semana que vem Na reunião da terça-feira Normalmente a gente está fazendo Nesse horário aqui De 18 Até as 19h30 Mais ou menos Tá bom Então muito obrigado Professor Álvaro Mais uma vez Obrigadíssimo E vou parando aqui A gravação Para eu não me confundir Por aqui Gerenciar a gravação Pronto Aí Pronto Para a gravação Pronto A gente é tentado A gente tem que criar Um perfil falso Só para poder entrar Espionando Ok Muito obrigado Obrigado Obrigado